Música Oi Helena, você tá sem blusa Você tirou a blusa à noite, foi? Ai, a Rafa pendurou as nossas fotinhos ali, né? Vamos tocar a fralda, Helena? Quer fazer xixi no banheiro? Não A Rafa vai o quê? A Rafa vai deitar contigo? Então tá, tu fica deitada aí Oi? Quem é o quê? O que tem minha pontofé? O que tem minha pontofé? Minha pontofé é a mamãe Isso, é a pontofé da mamãe Vamos tomar café? Vamos tomar café Tá bom, café? Tá? Tem café, tem café Tem café Tem café Oi Tá chorando? Tem café Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tô chorando porque quer café? Tô chorando porque quer café Tem galo? Tem galo? Não tá ouvindo? Não tá ouvindo? Do Thor As patadas Meu Deus do céu Cada patada é uma arranhada Calma, calma Não se aboba, Thor Aqui, a bola Cadê a bola? Olha aqui A bola Minha testinha Minha testinha Pega a bola Pega a bola Aqui, olha Olha Pega a bola Pega a bola A brincadeira deles é meio violenta Beijinho Thor Thor, não se aboba, Thor Então gente, domingo à tarde Final de semana inteira Chovendo e frio É, e a minha máquina De lavar não chegou ontem O cara da loja tinha prometido Que ia chegar sexta-feira Ou mais tarde da ontem Não chegou Vai chegar só amanhã Tomara que chegue amanhã Porque a gente tá sem roupa Totalmente sem roupa Quase uma semana a máquina estragada Com três crianças em casa Três crianças não, né? Né? Cinco pessoas em casa Mais um cachorro E tá bem caótica a coisa Eu lavei a mão Muitas coisas Mas não secar Não tenho secadora Então, gente Complicado E o que a gente tá fazendo? Gordiço de bolinho, né? Porque só não resta comer Que nem pano de louça Pra enxugar A louça teve Aí me falaram pra colocar Atrás da geladeira Mas não sei Se adianta mesmo Eu tenho medo de estragar A geladeira com isso Não sei Tô pensando Dá uma pesquisada Pra ver se não estraga Quer comer pipoca? Quer comer pipoca? Pipoca? Pipoca Hã? É pipó Ca Pipoca 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 Isso E isso aqui O que que é? Frutinha Frutinha Fruta Fruta Isso Fruta 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 Gente Eu custei Pra ensinar o Gabriel A falar fruta Porque eu sabia Que eu ia acabar Passando vergonha Com ele por aí Se ele fosse Frutinha Porque ele tava Trocando F pelo P Então vocês imaginam O que que ele tava falando Gabriel Agora tu sabe falar Agora tu sabe falar Frutinha Frutinha Não Fru 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 Frutinha Isso Não vai passar Vai fazer Vai passar vergonha Na rua Não dá pra levar O Gabriel Na verdureira Hum Pote verde Ah Tá com feijão dentro Mas tem outro Pipoca Tu vai ver Pipoca Tão prático Jogar no pacote Nossas gordices De domingo Banana com leite Banana amassada Com leite ninho Ai Leite ninho Não né Ninho é a marca Leite aurora Instantânea Não é propaganda Tá gente A Helena tá dormindo Soninho da tarde Ontem Mesmo embaixo Daquela chuvarada Meu sogro veio aqui Terminar a casinha Das crianças Só falta a gente Arrumar o chão Porque o chão A madeira Não tava muito boa Mas a casinha Já tá pronta E falta pintar Também Algumas taças Foram reaproveitadas Dessa casinha Que era uma outra Casinha E tipo Me viu construída Uma nova E foi trocado Tudo praticamente Mas aí a gente Vai pintar Deixar bem bonitinho E arrumar o chão E pronto Eles vão ter uma casinha Pra brincar E guardar os brinquedos Oi gente Olha o que nós Estamos aprontando Estamos pintando A casinha Ai O que aconteceu Não dá pra desgrudar O olho deles Então eles vão ficar Aqui me ajudando Ajudando Ou atrapalhando Não sei né O chão tá bem feio Mas eu comprei Eu vou comprar aqueles Tatames né Bem grossos assim Pra colocar aqui Já piquei aquela parede ali Agora falta dar Uma segunda mão O que que te lembra isso? Karate Kid Karate Kid Só que eu abraço O que é que você acha Ah! Assim! Dá oi, Helena! Vamos ver, cadê com os dois? 501... Não, não, não! Aí não, Helena! Eu tô nela, não! Gabriel, dá oi! O meu filho tem pintura! Tá fazendo pintura? É... Olha só o bubom da Helena! Tu pintou o bubom, Helena! A carinha! Oi, gente! Olha só que linda a minha agenda! Nova! Ela é muito, 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 muito linda! Olha só a folha dela! A folha dela é tipo a minha agenda da escola! Só que ela é de outra cor! Dei atenção aqui pra poder marcar a página! Olha só a Helena ali! Tô metida! E até escrito, faça do seu jeito! Oi, gente! E a pintura taca novamente! Olha o meu estado! Toda suja de tinta! Amanhã eu vou mostrar pra vocês como Tá ficando a casinha deles! Tá ficando muito fofa! Tô fazendo as vistas também da janela! Porque... É que ele já começou a grudar aqui! Ele não teve tempo... Ah, o Thor! Não morde meu pé! Ele não teve tempo de fazer! O Thor, ele saiu pela primeira vez! Ao redor de casa, pra fora! Porque já deu uns 15 dias, né? Da última vacina! Então a gente soltou ele um pouquinho! Mas, gente! Foi uma festa! Uma festa! Esse cachorro parece que nunca tinha saído de casa! Nunca tinha saído da Helena, né? E agora eles vão ficar na porta! Arranhando a porta pra sair! E eles ficam agoniados! Aí acabei de dar um banho nas crianças! E elas... Eu não consegui tirar a tinta do cabelo do Gabriel! Porque eu vou ter que comprar a queroseia! Ou alguma coisa de solvente pra tirar! Meu Deus, o Thor tá muito agitado! Pedris, coitado! Agora a gente vai começar a soltar ele mais! Mais aos poucos! Uma coisa boa que aconteceu hoje foi que a minha máquina chegou! A máquina nova! Tô dando uma testada nela ainda! Assim, já lavei uma maquinada de roupa! E ela saiu sequinha já! Tudo certinho! Agora eu tô lavando outra! O bom é que não precisa mais de varal nem nada! Olha a quantidade de roupa! Também, gente! Quase uma semana sem lavar roupa! Tô com muita, muita roupa pra lavar! Mas enfim! Vou tipo meio que mostrar pra vocês! Fazer meio que uma resenha dela outro dia! Pra falar se vale a pena ou não! É esse tipo de máquina! Porque... É um investimento assim, né? É um pouquinho caro! E tem que valer a pena, né? Então... Ou dá pra pagar caro e não valer a pena! Então se valer a pena eu falo pra vocês como aqui! Olha isso, gente! Gabriel! Solta! Gabriel, o Thor não gosta disso! Não pode pular em cima dele! Ainda bem que o Thor é forte! Porque se o Thor fosse um dos cachorrinhos mais fraquinhos, o Gabriel já teria matado! Porque a gente piscar o olho, o Gabriel pula em cima, sobe em cima e a gente abriga o olho um monte de vez! Mas Gabriel é Gabriel, né? Gabriel é Gabriel, né Gabriel? Perigoso! E a minha máquina estragada eu vendi! Vendi pra um cara que ele conserta a máquina, então ele vai comprar de mim pra desmontar e utilizar as peças que estão boas da máquina! Aí vende bem baratinho, mas já vale a pena, né? Eu tô esperando ele vir buscar! Ele falou que vem buscar! Esperamos! Esperamos a chegada do trabalho pra eu poder tomar banho! Então é isso, gente! Eu nem sei como é que vai ficar no vlog, porque eu comecei a filmar sábado e eu comi um pouquinho sábado e domingo e era pra eu ter editado hoje e eu não consegui editar, não consegui parar, então eu vou colocar tudo só mesmo! E amanhã eu mostro pra vocês a máquina nova com mais detalhes e mostro pra vocês a casinha também que eu espero que eu consiga terminar amanhã, porque falta só pintar a parte de fora e colocar as vistas e... mas mesmo que eu não terminar vou mostrar, fazer um tour pela casinha falta o chão também, enfim, falta bastante coisinha da casinha deles Tchau! Dá tchau, pessoal! Tchau! Tchau, pessoal! Helena! Dá tchau, pessoal, Helena! Helena! Não é o papai, é a máquina! Dá tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Beijo! Tchau! Tchau, pessoal! Se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Beijo. Tchau.